Música Há um ano as famílias de Victor Fonseca Rodrigues e Marcela Sônia Gomes de Amaral travam uma luta silenciosa contra a dor e o sofrimento causados pela morte dos filhos que perderam a vida no acidente que aconteceu na Avenida T9 em Goiânia, na manhã do dia 7 de maio do ano passado. Era a véspera do Dia das Mães. Kleuber e Cristiane são separados desde que Victor tinha 4 anos de idade. Até os 11 anos, Victor morou com a mãe, depois foi viver com o pai, que se casou novamente. Isadora, enteada de Kleuber, cresceu na companhia de Victor. Era como se fossem irmãos biológicos. Victor, apesar de mais novo que Isadora, era um conselheiro dela. Nossa relação era muito de proximidade, de amor, de afeto. Como irmã mais velha, eu puxava muito a orelha dele, orientava ele muito pelo lado do bem. Ele era um menino muito bom, tinha uma vida assim, brilhante pela frente. E a gente assim, brigava, né, como irmão, mas assim, um amor gigantesco, gigantesco. Essa blusa que eu estou é até dele. E assim, isso tudo que aconteceu, dilaceram nossos corações. Não tem explicação, não tem. Como Kleuber e Cristiane moram em prédios bem próximos da região sudoeste de Goiânia, Victor passou a ter duas residências. Tinha quarto tanto no apartamento do pai, quanto no apartamento da mãe. Pai de Victor Rodrigues, o administrador de empresas, mantém na estante da sala fotos do filho em momentos especiais. Para tentar amenizar a dor, Kleuber e a família se mudaram de apartamento. Um ano depois da tragédia, as lembranças e a saudade parecem aumentar a cada dia. Eu sou 100% dependente do meu filho. Ele era meu propósito, ele era minha base. Esse cara aqui era muito forte. Na dificuldade que ele passava, era o meu gibã. Ele sonhava em, nossa pai, eu vou fazer isso para minha mãe, eu vou fazer isso para você. Você vai ver, vai chegar a hora que vocês vão se orgulhar de mim e fazer esse meu filho. Eu já tenho um orgulho muito grande, só de você ser uma pessoa do bem. Já, nossa, meu filho, só continua o caminho. Há poucas quadras dali, encontramos a Cristiane, mãe do Victor. No apartamento da auxiliar de escritório, as lembranças do filho também estão por todos os lados. No banner feito por uma amiga e até na tatuagem. Aqui ele estava com um ano e oito meses, mais ou menos. Aí a gente fez essa foto para mandar para o pai dele, que estava fora, na época. E aquela outra foto? Essa aqui foi na escolinha. Ele estava com quatro anos e três meses, mais ou menos. Essa aqui a gente já estava na época da separação do pai. A gente já não estava com ele. Essa aqui foi na época da escolinha, quando ele começou. Aí você mantém o pingente? Mantém o pingente. Isso aí foi antes da tragédia? Foi, antes do acidente. Eu tenho esse e um de ouro, que foi até presente do pai dele, que está guardado porque arrebentou. Mas esse aqui eu tenho de antes da tragédia. E a tatuagem? A tatuagem eu fiz, estava com três meses do acontecido. Eu fiz a tatuagem em homenagem a ele. Do outro lado da cidade, nossa equipe foi recebida pela Fernanda, mãe de Marcela, que também convive com a dor e o sofrimento. No apartamento onde Marcela morava com a mãe e o irmãozinho de seis anos, as lembranças da estudante podem ser vistas em quase todos os cômodos. No porta-retrato, na estante da sala. Na camiseta sobre a cadeira e até na joia que Fernanda carrega no pescoço. Tudo lembra a jovem de 15 anos que morreu durante o capotamento que aconteceu na Avenida T9. Fernanda teve que fazer tratamento psicológico e terapia. A dor pela morte de Marcela é tão grande que Fernanda não contém as lágrimas ao falar da menina alegre, cheia de amigos e que sonhava em ser dentista. A primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo. Tudo. Então, a família está destruída. Está destruída. Não é fácil pra gente. O dia do aniversário dela não é fácil. A Marcela era a mais alegre que tinha, era a mais velha, era a mais alegre, mais descontraída. Alegrava todo mundo. Era um carinho com todo mundo, com os meus irmãos, com a tia dela, com a madrinha, com o padrinho. Então, ela faz muita falta. Ela faz diferença. Ela faz diferença. Marcela e um grupo de amigos tinham passado a noite juntos. Foram a um bar e uma boate de Goiânia. E quando retornavam pra casa, por volta das cinco e meia da manhã, aconteceu a tragédia. Marcela estava nessa caminhonete preta, dirigida por Eduardo Henrique de Souza Rezende, hoje com 23 anos. Além de Marcela e do motorista, outras quatro pessoas estavam no veículo. Um passageiro a mais, além da capacidade. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o motorista da caminhonete participava de um racha, com o motorista dessa BMW Branca, que era dirigida por Arthur Yuri Barbosa Souza, que não tinha carteira de habilitação e carregava dois passageiros. Durante o suposto racha, como estavam em alta velocidade, Eduardo perdeu o controle da direção da caminhonete e atingiu duas árvores de raspão, capotando em seguida. A caminhonete só parou quando atingiu a fachada dessa loja. Marcela e Victor, que estavam na caminhonete, foram jogados para fora do veículo. Eduardo e os demais passageiros ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelo corpo de bombeiros. Marcela Gomes morreu no local do capotamento, na Avenida T9. O amigo de Marcela, Victor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde morreu três dias depois. Desde a morte da filha, essa é a primeira vez que Fernanda fala publicamente sobre a tragédia. Ela nos levou até o quarto de Marcela, que permanece do mesmo jeito há um ano. Fernanda mantém todos os objetos da filha, como se ela fosse chegar a qualquer momento. Você pode observar que tem aqui a penteadeira dela, as maquiagens, tudo dela está do mesmo forma. As fotos que já tinha antes. O que são essas fotos aí? De que época? Ah, aqui tem foto dela bebê aqui, ó, de dois anos, três anos. Oito anos, mais ou menos. Aqui ela tinha oito anos, foi quando a gente foi para a Disney, na escola aqui, que ela fez sete anos. Aqui ela pequenininha, na pecuária. Essa aqui é a caixa que ela ganhou de aniversário, de cesta, de lembrança das amigas dela. Em vida ainda, né? O guarda-roupa dela continuou da mesma forma, não tirei as bolsas dela, as coisas. Aí você mantém? Mochila, trem de escola, tudo. Tudo aqui. As bolsas. Aqui ainda tem muita coisa. Você já doou uma coisa também? Eu já doei. Eu já doei muita coisa para as amigas mais próximas, mas ainda tem muita coisa dela. Que eu ainda não tive coragem de desfazer. Fernanda e o ex-marido são separados desde que Marcela tinha um ano de idade. Marcela foi criada pela mãe e pela família materna. Tinha pouco contato com o pai, que também mora em Goiânia. Fernanda, que trabalha como autônoma, transformou a sala do apartamento em escritório. É aqui que ela passa boa parte do dia trabalhando. Marcela foi enterrada no dia das mães, o que torna o sofrimento da Fernanda ainda maior. A dor da família é tanta que, desde a celebração religiosa de sétimo dia da morte da Marcela, a Fernanda mantém aqui na sala a camiseta que foi utilizada durante a celebração religiosa aqui sobre essa cadeira. Como ela é autônoma, ela trabalha muito aqui na sala, nessa mesa, e fica aqui a camiseta sobre a cadeira, segundo ela, fazendo até companhia. O celular que a Marcela usava no dia do acidente é mantido ligado, a Fernanda vai mostrar para a gente aqui. Ela mantém ele funcionando, tanto as redes sociais quanto os aplicativos continuam ativos, inclusive alguns amigos continuam mandando mensagens para a Marcela como se ela estivesse viva. E a Fernanda diz que pretende, Fernanda, ficar com essas redes ativas. Continuo. Porque é até um meio de conforto para os amigos dela, né? E todo mundo que quiser, às vezes, mandar uma mensagenzinha para ela, que sempre chega aqui uma mensagem para ela, que tem certeza que ela está lendo. Então, eu guardo, e até porque tem tudo dela aqui nesse celular, tem mais de 10 mil fotos, tem a vida dela aqui nesse telefone, a vida inteira. Então, eu não vou desfazer, vou deixar até ele acabar. E esse celular, que está aqui com a Fernanda, dá licença, ele estava com a Marcela no dia do acidente, e com o acidente, o celular foi parar na calçada. Um motorista de aplicativo que parou no local, pegou o telefone. A Fernanda, ela, por volta de 6h30, né? O acidente aconteceu por volta de 5h30, mas por volta de 6h30 da manhã, a Fernanda começou a ligar no telefone da Marcela. Quem atendeu foi esse motorista de aplicativo. E foi através dessa conversa da Fernanda com o motorista de aplicativo, que ela ficou sabendo do que tinha acontecido na Avenida T9. Eduardo e Arthur, que dirigiam os veículos envolvidos no suposto racha, eram amigos de Marcela. Fernanda conta que após a tragédia, Eduardo, que dirigia a caminhonete onde Marcela estava, tentou falar com ela por intermédio de amigos. Já o motorista da BMW, Arthur Iuri, mandou esse áudio para a Fernanda, cinco meses depois do acidente. Saiba que, apesar de tudo, 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 tive e tenho um carinho muito grande pela sua filha. Sim, muita gente julga, critica, mas só eu e ela sabia a amizade que a gente tinha. Mas eu vim aqui para ver se você está bem, como é que estão as coisas. Fernanda diz que não quer contato com os motoristas que teriam provocado a tragédia. A revolta da Fernanda é ainda maior porque Eduardo Henrique de Souza Rezende, que dirigia a caminhonete, continua frequentando a noite de Goiânia, como se nada tivesse acontecido. Esses vídeos, gravados recentemente, mostram uma confusão na porta de uma boate da capital. O jovem que aparece brigando com as seguranças da boate seria Eduardo, que estaria embriagado quando deixou a casa noturna, na companhia de amigos. Nossa, nunca chegou a torcer para o Dudu. Tomara que bato, Dudu. Um ano depois da tragédia que provocou a morte de Marcela e de Victor, Fernanda afirma que vai continuar lutando para que os motoristas dos dois veículos sejam punidos pela justiça. A justiça ainda não foi feita. Então, isso é muito revoltante. E pensar que os motoristas estão fazendo da mesma forma que sempre fez. Cleuber, pai de Victor, também espera punição para os motoristas. Apesar de ter mudado de apartamento, o administrador de empresas mantém vários objetos do filho. Ele nos levou até o quarto, onde passou a usar a cama do Victor. Sobre a cama, objetos que ajudam Cleuber a matar a saudade do filho. Esse banho aqui, quem fez foram os amigos dele. Dos momentos que eles estiveram com ele, todos os que eram amigos dele. Ele, sempre sorrindo. Gostava de viver demais. Ele amava a vida. Essa cama é a cama dele? É a cama dele. Essa cama é a cama dele. A gente dorme nela. A gente não vai se fazer dela, não. Cleuber conta que o Victor serviu o exército para agradá-lo. Cursava agronomia quando morreu. Cleuber diz que levava e buscava o filho todos os dias na faculdade. Até que Victor fez amizade com colegas que moravam perto dele. Como foi o caso de Eduardo. Ele passou a pegar carona com os amigos. Cleuber também se revolta ao ver o vídeo que mostra Eduardo frequentando casa noturna em Goiânia. Um tapa na cara da gente. Porque muitas pessoas dizem que você quer justiça. A gente acha que tem muito mais carinho que justiça. É evitar que... Outro pai acorde no sábado, no domingo, e não vê o vídeo no quarto. Ele tem que procurar um filho no hospital, no IME. Parece que não passa na cabeça de um garoto desse. É impossível que ele não aprendeu nada. Será que ele não absorveu nada? Será que ele não entendeu que duas pessoas morreram? Um legado que se acabou, que é o meu. Que a história do Cleuber morreu junto com o Victor. Não vai ter mais história do Cleuber. Não vai ter mais história do Victor. Depressivo, com dificuldade de concentração e tomado pela dor, Cleuber conta que desde a morte do filho, passou a viver de forma automática. Quando a dor aumenta, Cleuber diz que vai até o cemitério onde Victor foi enterrado. Minha vida virou um loop. O loop da sexta-feira, eu vendo ele chegar, abrindo a porta, né? De faculdade, conversando. O sábado do acidente, o domingo, aquela agonia da informação, da segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. Vim voltar pra casa sem ele e na sexta-feira eu começo de novo. Parece que não consegui sair desse loop. Eu não consegui fazer trabalho psicológico, psiquiátrico, mas... Assim que a morte encefálica de Victor Rodrigues foi confirmada pelos médicos do Hospital de Urgência de Goiânia, a família do estudante decidiu autorizar a doação dos órgãos. Cinco pessoas receberam rins, fígado e córneas de Victor. Cleuber conta como foi tomada a decisão para doar os órgãos do filho. Eu só olhei pra mãe do Victor, né? Ele falou assim, Cristiane... Vamos salvar quatro filhos, que seja assim. Não vamos deixar quatro pais, quatro mães passar o que a gente tá passando aqui, não? Vamos doar. Vamos deixar o Victor viver. Vamos salvar aí quatro pais, quatro mães, quatro irmãos. Não vamos deixar isso passar o que a gente tá passando, não? Ela falou, tá bom, eu concordo. Cristiane conta que também teve que fazer tratamento com psiquiatra. Ainda luta contra sintomas de ansiedade. Engordou 10 quilos e pra ela a vida perdeu o sentido. Cristiane diz que pressentiu a morte de Victor. Eu já havia sentido desde quarta-feira que aconteceu alguma coisa e no sábado do dia 7 eu tava inquieta dentro dessa casa. Mas como você sentia a quarta-feira? Eu comecei a sentir mal, não sabia por quê. Coisa de mãe. Eu comecei a sentir mal e o coração muito ruim, aquela dor mesmo, parece que tava apertando meu coração. E aí quando foi no sábado, eu amanheci assim, eu acordei estranha. Eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Cleber foi avisado do acidente com o filho por volta das 8 horas da manhã. Horas após o capotamento. Foi a atual mulher e a enteada quem contaram pra ele sobre o que tinha acontecido com o Victor. Minha filha e minha esposa. A filha e a esposa. E saíram, né? Pra passar o dia das mães. E elas retornaram, então? Retornaram. Foi coisa de... Nós que estiveram na BR, meu irmão ligou pra ela perguntando se eu sabia de mim. E o que tinha acontecido com o Victor, o acidente com o Victor, se eu sabia. Aí todo mundo falou, não, ninguém tá sabendo de nada, não. E eles se retornaram e me falaram. Eu falei, não, o Victor tá aqui, né? Não. Aí eu comecei o acidente com o Victor. Eu falei, não, o Victor tá aqui. E eu lembro que eu fui... A porta do quarto dele tava fechada, eu fui abrir a porta do quarto dele e ele não tava. Já Cristiane diz que só ficou sabendo de que o filho estava em estado grave no hospital no final da manhã, quando saía de uma loja. Victor era filho único de Cristiane. Gente, saindo dessa loja, o pai do Victor liga. Aí na hora que eu vi o telefone dele no meu celular, eu falei, Tessa, não tô gostando dessa ligação. Que eu atendi, ele já tava lá no Hugo. Aí ele me falou que, né, me contou, aí eu desesperei. E a minha irmã já tinha visto o acidente pela televisão. Não sabia que ele estava, porque eles não, eu não sei o que aconteceu, eles não identificaram o Victor no acidente. Daqui da sacada do apartamento onde a Cristiane mora, por onde ela olhar, ela vê alguma referência, alguma informação que lembra o Victor, o filho dela. Lá ao fundo, a gente vê a entrada principal do condomínio, onde moravam os dois acusados de provocar essa tragédia. O Arthur e o Eduardo, eles moravam até então naquele condomínio. Olhando pra direita, aquele prédio que tem aquela fachada marrom e cinza, o Victor morava lá com o pai e aqui desse outro lado com a mãe, a Cristiane. Aqui embaixo tem um shopping center, alguns barzinhos e lanchonetes movimentadas. A gente vê o estacionamento e a Cristiane estava me dizendo que daqui ela já chegou a avistar o Arthur e o Eduardo circulando nessa região aqui, Cristiane. Isso. Eu vi o movimento deles descendo, entrando e reconheci o carro. Já reconheci a BMW parada ali. Então, quando você vem aqui pra essa sacada, cada pedacinho aqui... Me lembra. Tem uma história... Tem. Relacionada com o Victor. Tem. Tudo aqui me lembra ele. Porque ele convivia com esses amigos aqui também. Convivia. Ele convivia com os amigos aqui. Sempre estava exatamente nos bares que eles frequentam. Eles estavam lá. Todas as vezes que ele descia aqui de casa, que ele ia pra casa do pai dele, eu ficava na janela e na sacada, olhando até ele sumir do meu campo de visão. Esse primo de Victor também lamenta a forma como os acusados, Eduardo e Arthur, estariam vivendo após o acidente. Tudo já está lá, né? Copinho de cerveja, da mesma forma, né? Vivendo, andando nos carros de luxo que o pai dá. Pra eles nada mudou, né? A mesma coisa sempre. Cristiane mantém o celular do Victor funcionando até hoje. E quando a saudade aumenta, ela ouve áudios de conversas com o filho. São áudios como esses que ajudam a amenizar a dor de Cristiane. Aí você vê, sabe? Os amigos de Victor e Marcela também continuam sofrendo com a saudade e a impunidade. Ana Luíza esteve com Marcela um dia antes da tragédia. A gente era muito próxima, ela era de dentro da minha casa, a gente fazia tudo junto. Tipo assim, ah, tô indo na esquina, ela ia comigo. Ela me chamava, me ligava, a gente fazia tudo junto. Todo lugar que a gente estava, a gente estava junto. Pedro e Ana Clara também eram amigos de Marcela. Um ano depois, eles parecem não acreditar no que aconteceu com a jovem de 15 anos. Era bom ter um porto seguro, qualquer hora. Qualquer momento eu sabia que ela sempre ia estar lá pra mim e eu pra ela. Mas, e com isso, acabou que eu fiquei sozinho no mundo. Eu sinto que eu tô vagando sem ela, mas tudo que eu faço de bom na minha vida, de tudo que eu faço, que é o meu empenho, eu penso que ela ficaria feliz, estarei comemorando comigo qualquer conquista minha. Sinto muita falta dela. Ela ir lá pra casa, dela ir lá pra casa, da gente se arrumar, da gente conversar, de tudo. Não tem nem como falar. É uma sensação muito estranha. Minha ficha até hoje não caiu. Manuela por pouco não saiu com Marcela e os amigos dela na noite do acidente. Ela me mandou mensagem me chamando pra sair com ela. E aí, só que eu já tinha marcado de encontrar com outras amigas minhas. E aí acabou que eu não fui. Aí eu ainda falei pra ela, vamos se encontrar no sábado. E ela, não, então tá bom. Aí cheguei em casa, de madrugada, e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi mandar mensagem pra ela, contando o que tinha acontecido na minha noite. E quando eu acordei, eu acordei umas nove horas da manhã. A tia Fernanda até me ligou de madrugada, só que eu já tava dormindo. Porque eu cheguei em casa, mandei mensagem pra Marcela e dormi. E aí eu acordei, vi mensagem da tia Fernanda, tipo, mas a ligação, e ela perguntando se eu sabia do acidente, mas não tinha falado nada, que tinha acontecido alguma coisa com a Marcela. E aí eu acordei e o meu pai que veio me falar que ela tinha falecido. Eduardo Henrique e Arthur Yuri, acusados de participar do suposto racha que provocou a morte de Victor e Marcela, tem audiência na justiça marcada para o final do mês. As mães de Victor e Marcela esperam que a justiça seja feita para servir de exemplo para os jovens que se arriscam no trânsito. Quem será a próxima vítima? Porque não foi o primeiro acidente dele. Ele já teve um outro acidente que já teve vítima. Agora teve o segundo que teve mais duas. E ele continua na mesma. Ele não vai parar. Ele não vai parar, né? É um menino que não aprende. Um ano do acidente, dia das mães, mais uma vez o presente que eu tenho ainda é de ver esses meninos impunes e assim prontos para fazer com outros filhos, com outras pessoas, porque pelo que eu vi aqui que está fazendo, eles são ameaças até para a gente. De repente você está no carro e cruza com um cara desse louco, do jeito que ele é na rua, você está arriscando sua própria vida. Assim, ele está te oferecendo perigo. Cleuber também promete lutar para que as mortes de Victor e Marcela não fiquem sem punição. Eu vim para esse mundo para ser pai do Victor. O dia que eu descobri que a Maria estava grávida, eu falei e descobri o meu propósito de vida é ser pai do Victor. O estrago foi muito grande. Você não tem dimensão. Não tem dimensão do estrago que foi feito. Foi a nossa vida. A vida da Fernanda, a mãe da Marcela. O estrago foi muito grande. Vocês não tem dimensão. E a consequência vai vir. Não tem que entender.